Meu nome é Emanuel. Sou um homem que trabalha na cidade junto com a minha esposa, mas que nos finais de semana e feriados preferimos ficar em nosso sítio, longe da agitação da cidade. E para nossa benção, nosso filho também tem o mesmo gosto que o nosso. Minha esposa se chama Maria e nosso filho Pedro. Nossa vida é tranquila, marcada pelas estações e pelo trabalho na terra. Em um certo final de semana de quaresma que estávamos no sítio, a Maria sempre faz questão de dizer, durante a quaresma não devemos sair à noite. Ela acredita firmemente que esse é um tempo de resguardo e que o perigo espreita na escuridão. Embora eu respeitasse suas crenças, nunca havia dado muita importância para isso, até uma certa noite. Era uma noite de sexta-feira, no mesmo dia em que havíamos chegado no sítio. Uma grande festa estava acontecendo na praça da cidade. O Pedro estava empolgado para ir, e eu também estava curioso. A cidade raramente oferecia algo diferente e animado, e quando mencionei a ideia, a Maria ficou séria, com os olhos cheios de preocupação. – Manuel, por favor, não vá, é quaresma, você sabe que é um tempo perigoso, fiquem aqui esta noite. Eu dei um leve sorriso, tentando aliviar sua preocupação. – Maria, são só histórias antigas, vamos e voltamos rápido, eu prometo. Apesar de seus protestos, Pedro e eu nos arrumamos e pegamos o carro, e tomamos rumo para a cidade. A festa estava animada, cheia de música, risos e danças. O Pedro se divertia com alguns de seus amigos, que ele tem na cidade. E eu aproveitava a noite fora do comum, porém, o tempo passou rapidamente, e logo percebi que já era madrugada. – Pedro, é hora de ir, eu o chamei, sentindo um leve arrepio ao lembrar das advertências de Maria. – Ele concordou e nos dirigimos de volta para o carro. A estrada de volta ao sítio estava deserta e em volta de uma escuridão profunda. A única iluminação que víamos era a da luz amarela do farol do meu carro. Foi então que algo estranho aconteceu. Há cerca de um quilômetro e meio para chegarmos no sítio, ao nos aproximarmos de uma curva fechada, duas figuras surgiram na beira da estrada. No início pensei que fossem pessoas comuns, talvez pessoas bêbadas voltando da festa, mas conforme nos aproximávamos, a aparência sinistra das criaturas se tornava mais clara. – Eram altos, com corpos magros, e nos olhava de uma forma diabólica. Suas bocas estavam abertas, e eles emitiam sons realmente assustadores. O Pedro gritou – Pai, o que é isso? Sem pensar duas vezes eu acelerei o carro, decidindo que a melhor opção era passar por aqueles seres rapidamente. As criaturas se lançaram contra o veículo. Seus corpos bateram com força no capô. O impacto foi forte, mas continuei acelerando, sentindo o carro tremer com a colisão. Olhei pelo retrovisor, esperando que a criatura nos perseguissem, mas elas ficaram para trás. Meu coração batia forte, e eu sentia minhas mãos tremendo ao volante. – Pai, o que eram aquelas coisas? – O Pedro perguntou. – Não sei, meu filho, mas vamos chegar em casa rápido. Quando finalmente chegamos ao sítio, a Maria estava na porta. Parecia até mesmo que ela sabia o que tinha acabado de acontecer. Ela nos olhava com um olhar de alívio misturado com preocupação. Ela sabia que algo havia acontecido, mesmo sem que tivéssemos dito uma palavra. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, contei a ela o que vimos. Ela fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Seus olhos brilhavam com um misto de melo e alívio. Na quaresma, coisas sombrias acontecem à noite. Vocês tiveram sorte de voltar para casas sãos e salvos. Nunca mais duvidei das advertências de minha esposa. E aquele encontro aterrorizante nos marcou profundamente. Pedro e eu nunca mais saímos à noite durante a quaresma. Respeitando as tradições e crenças, que antes pareciam apenas superstições. Aprendemos da maneira mais difícil que há coisas que não podemos explicar. E que é melhor não desafiar o desconhecido. Boa noite. Olá, meu nome é Márcio. Márcio, tenho 57 anos. E o que irei relatar aqui se passou nos anos 2000 quando eu morei nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos ilegalmente. E no decorrer de minha estadia por lá, acabei indo trabalhar em uma fazenda. Cujo não irei revelar aqui a localidade. Por motivo de privacidade, já que sou muito agradecido ao dono daquela fazenda, por tudo o que ele fez por mim. Depois de cerca de seis meses com eu trabalhando naquela fazenda, e o dono pegando confiança em mim, ele me revelou um grande segredo. Disse que dentro de sua fazenda, mantinham uma prisão para monstros, que ele e seus funcionários haviam capturado no decorrer dos anos. É claro que em primeiro momento, eu não acreditei, achei que ele estava brincando comigo. Então, ele me colocou dentro de seu carro e me levou até o local. A prisão era uma área com cerca de 100 metros, com uma construção bem reforçada com uma espécie de ferro. No entanto, ele me pediu para que não se aproximasse das jaulas, pois além de ser muito perigoso, as coisas que eu iria ver ali, podiam me traumatizar pelo resto da vida. Perguntei a ele, por que ele me contou aquilo, e ele me disse, que estava precisando que em certos dias, eu tomasse conta daquelas jaulas. E que tinha bastante confiança em mim, e que sabia que eu não revelaria aquele segredo a ninguém. O senhor, dono daquela fazenda, sabia que eu estava no país ilegalmente, e mesmo assim, me ajudou dando emprego e tudo o que eu precisava para ficar dentro do país. E é claro que eu topei ajudá-lo. Ele me deu duas armas, uma pistola e um grande fuzil para usar, caso um daqueles monstros conseguisse escapar. Disse ainda que seria praticamente impossível, que era apenas por precaução. E assim eu fiz. Em certos dias, além de fazer coisas comuns na fazenda, eu ficava encarregado de tomar conta daquela prisão. E apesar de não chegar perto das jaulas, eu escutava grunhidos e urros pavorosos, vindos de cada uma daquelas celas. Era uma coisa bizarra. Uma vez perguntei como ele conseguiu capturar e do porque ele mantinha aqueles monstros vivos ali. Mas ele disse que para minha própria segurança, que era melhor eu não sabia. Porém algo de ruim aconteceu comigo. Por eu tomar conta daquela fazenda, daqueles monstros, eu achava por bem andar armado a qualquer lugar que eu fosse. E em um certo dia, por causa de azar ou por sorte do destino, a polícia acabou me abordando e viu que eu estava armado e ilegal no país. E por esse motivo, acabei sendo deportado. Hoje nem eu nem qualquer membro de minha família pode entrar dentro dos Estados Unidos por causa deste fato. Não por apenas eu ter estado no país ilegalmente, mas sim por também estar lá armado. Antes de eu ser deportado, o dono da fazenda me implorou para que eu não contasse nada a ninguém. E assim eu fiz. Mantive esse segredo até hoje e estou contando apenas aqui no canal, sem informar quem é e o local onde se encontra essa prisão. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Pedro. Tenho 22 anos. Sou de Minas Gerais e irei contar uma experiência que tire com o sobrenatural. O ano era 2019 e eu estava tendo um péssimo ano. Estava com depressão. Não queria saber nem mesmo de estudar. Ainda mais a ideia de estudar à noite, que não me agradava nem um pouco. Afinal, eu moro em uma cidade pequena. Para chegar à escola, eu tinha que passar por uma mata muito longa e tenebrosa, cerca de 20 a 30 minutos. Eu não gostava nem um pouco daquele caminho. Eu estava indo para a escola contra a minha vontade. E ao mesmo tempo, começou a circular na cidade conversas que vários animais estavam desaparecendo próximo ao local por onde eu fazia o caminho até a escola. Os boatos se tornaram tão sérios que a polícia aumentou a ronda naquela região. Em uma sexta-feira, eu estava arrumando para ir para a escola, naquele desânimo danado, pois como eu disse no início, eu estava com depressão. Alguma coisa me dizia para não ir. Mas se eu não fosse, meus pais iriam reclamar comigo. Saí de casa, como de costume. A rua estava vazia, mais do que o comum. Logo, eu iria pegar aquele caminho que eu odiava. Depois de um certo tempo, eu havia chegado à escola. E para minha surpresa, eu estava fechada. Ela estava fechada. Não iria ter aula naquela noite. Eu logo fiquei com raiva por ter andado todo aquele caminho à toa. E logo comecei a tomar o caminho de volta. Teria que andar mais 30 minutos. Tudo novamente. no meio do caminho, notei uma movimentação muito suspeita à frente. Notei que parecia ser um homem, de uma estatura muito grande. Eu fui me aproximando e minha visão ficou cada vez mais clara. Eu uso óculos. e quando minha visão foi se acertando, eu consegui ver a coisa nitidamente. Era algo realmente aterrador. Aquilo não era um homem. Era um cão negro de olhos vermelhos e estava de pé me observando. Quando eu vi aquilo, tive a absoluta certeza de ser um lobisomem. Para minha sorte, aquela besta estava com algum animal cravado em uma de suas garras. Parecia estar voltando de uma caçada. Em uma reação de medo, acabei caindo para trás. Ali eu só estava esperando a morte. Seria apenas uma questão de tempo até aquela coisa colocar as garras em mim. Eu larguei minha mochila no chão e comecei a correr desesperadamente. À medida que eu ia correndo, eu escutava uivos de dentro da mata. amanhã Pode ser uma bobagem, mas parecia até mesmo que a coisa estava me chamando de volta para dentro da mata. Eu voltei para a escola, pulei o muro e fiquei lá dentro até o dia amanhecer. Para não preocupar meus pais, liguei para eles e disse que iria dormir na casa de um amigo. Quando amanheceu, consegui voltar para casa fazendo aquele mesmo caminho, correndo a todo momento. A coisa já não estava mais lá. Pouco tempo depois veio a pandemia e fiquei um bom tempo sem ter que fazer aquele caminho. E a partir daquela noite, era como se em um passe de mágica eu tivesse me curado da depressão. Eu estava grato por ter saído vivo daquela mata. Nunca mais vi aquela besta novamente e acredito que aquilo tenha sido uma coincidência que nunca mais voltará a acontecer. Boa noite. Olá. Olá. Meu nome é Giovanni. Tenho 62 anos e o que irei relatar aqui aconteceu ainda na minha juventude quando eu estava com os meus 27 e poucos anos. Naquele tempo eu ainda morava na fazenda de meus pais e gostava muito de caçar durante o dia e durante a noite. Em uma certa noite, já era de madrugada, devia ser por volta de duas horas da manhã, quando eu estava voltando. Como eu estava voltando por uma estreita estrada que havia no meio da mata em que eu estava. A minha sorte naquela noite é que eu já estava na minha caminhonete. Eu sempre parava a minha caminhonete no finalzinho dessa pequena estrada, onde dava no meio do nada. E quando eu estava voltando, a cerca de 20 e 30 quilômetros por hora, pelo fato da estradinha ser muito estreita e muito esburacada. Eu me deparo com dois seres na minha frente, abrindo um cadáver de um lobo-guará. No momento em que eu me dei de frente com aquilo, eu parei a caminhonete e fiquei imóvel ali dentro. Aquelas duas coisas ficaram imóveis olhando para mim. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Eram duas coisas esqueléticas. Ficamos ali olhando uns para os outros por cerca de um minuto, sem ninguém reagir. Foi então que, depois de algum tempo, eu resolvi engatar a primeira e sair com tudo. Aqueles dois seres se desviaram e eu passei com um carro por cima do lobo. No entanto, as duas coisas pularam em cima da caminhonete e começaram a dar fortes patadas na tentativa de quebrar algum vidro. Mesmo com o risco de capotar, eu comecei a acelerar. E acredito ter colocado cerca de 80 km por hora naquela estradinha. O carro pulava tanto nos buracos, que em um determinado momento as duas coisas se desprenderam e eu consegui sair dali em segurança. Quando peguei a estrada principal, onde dava acesso a todas as fazendas da região, eu acelerei a caminhonete ainda mais. Não faço ideia do que eram aqueles seres. Mas se eu não tivesse de caminhonete, jamais teria saído vivo de lá ao tentar fugir como fugir. E o conselho que eu dou caso algum de vocês também vejam essas coisas. Fique imóvel. Nem respire. E espere que eles vão embora. Boa noite. 51 anos. Moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo. O que vou relatar aqui não é recente. Aconteceu no ano de 1994. Naquela época, eu estava com 26 anos. Ainda era solteiro. E ainda estava na minha fase de curtindo a vida. Naquele tempo, meu avô possuía uma fazenda. Mas por causa de sua velhice, ele acabou vendendo a maior parte da fazenda. E ficando somente com a parte que ficava a casa. Ficando apenas um sítio ali. Pois ele e minha avó foram morar na cidade. Mas como meus avós gostavam muito de sítio e fazenda. Pois eles moraram ali a vida inteira. Eles quiseram ficar com pelo menos o sítio. Para ir para lá os finais de semana. Quando nós, os netos e os filhos também iam. Naquele tempo, eu ia muito para lá também. Gostava muito de roça. Também tinha alguns amigos. Que moravam por aquelas bandas. Que tinham mais ou menos a minha idade. E eu sempre me juntava com eles. Para irmos em cavalgadas. Em povoados. Esse tipo de coisa. Em um certo dia, estávamos no sítio do meu avô. Eu, meus avós. E um amigo que morava por ali. Já era final de tarde. Pelas cinco horas. Esse meu amigo e eu. Íamos a cavalo para um povoado. Que ficava uns dez quilômetros dali. Nossos cavalos já estavam amarrados na beira da porteira bastando. E meu amigo e eu. Já estávamos nos preparando. Para selá-los. Para tomar um banho. Jantar. E irmos para o povoado. Esse meu amigo se chamava Sander. E ele tinha uma amizade com meus avós. Desde que era garoto. Já que morava em um sítio ali por perto. E seus pais também eram muito amigos dos meus avós. Por causa disso. O Sander tinha total liberdade ali na casa. Inclusive para tomar um banho. E jantar lá sem cerimônias. Antes que nós fôssemos tomar banho. Chegaram mais dois rapazes no sítio do meu avô. Que também moravam por ali. E tinham mais ou menos a nossa idade. Eles também eram amigos da família. Porém meu avô tinha um certo receio com aqueles dois. Pois acreditava que um deles virava o lobisomem. Na verdade. Meu avô tinha certeza. Que um deles virava a tal fera. Só não sabia qual. Meu avô acreditava nisso. Pelo fato de já ter acontecido coisas misteriosas naquela região. Como aparecer um boi ou uma vaca estripados. E os dois aparecerem com atitudes suspeitas. Minha avô achava que aquilo era loucura da cabeça do meu avô. Quando os dois chegaram lá. Eles já estavam bêbados. Estavam com uma garrafa de pinga na mão. E eles eram daqueles bêbados que ficavam chatos. Eles foram até lá. Perguntar para mim e para o Sander. Se iríamos para o povoado também mais tarde. E que se fôssemos. Poderíamos ir com eles. Já que eles iriam de carro. Um fusquinha do pai deles. Eu agradeci e disse que não íamos com eles. Que iríamos a cavalo. Pois assim. Poderíamos voltar a hora que quiséssemos. E que também queríamos andar a cavalo. Iria fazer parte da diversão. Foi então que um deles já bêbado. Fez uma zoeira com a gente. Disse que iríamos engolir poeira. Indo a cavalo. E começaram a rir. O Sander como morava ali. E já tinha mais intimidade com os dois. Resolveu revidar a brincadeira. O que faria com que isso. Quase nos custasse a vida mais tarde. O Sander disse que pelo menos os cavalos eram nossos. E o carro em que eles iriam. Era do papai. Quando o Sander disse isso. Ele provocou uma grande raiva no rapaz. Que havia feito a piada. Como ele já estava bêbado. Ele pulou a cerca. E veio querendo vir para cima do Sander. E perguntando se ele estava querendo arrumar briga. O Sander começou a gritar. Você faz brincadeira e não aceita outro de volta? O meu avô gritou para os rapazes irem embora da fazenda. E o rapaz que havia feito a piada disse. Aparece lá hoje para você ver. E os dois saíram em seguida. Meu avô disse para nós. Que era até melhor não irmos para lá naquela noite. Mas o Sander e eu não iríamos deixar de ir. Por causa de ameaça dos dois. Se precisasse iríamos brigar. Caso eles viessem para cima de nós. E assim continuamos com o combinado. Fomos tomar banho e jantar. Enquanto a noite ia caindo. Após o banho e jantar. Já devia ser por volta de oito da noite. Foi quando resolvemos montar nos cavalos. E começar a seguir o caminho. Meu avô apareceu na varanda e disse. Robson leve essa garrocha. Só por precaução. E jogou a garrocha em cima de mim. Comigo já montado no cavalo. Eu a coloquei na cintura. E começamos o caminho. Sander. Aquela noite. Era uma noite comum lá no povoado. Não havia nenhum tipo de festa. Só mesmo os botecos que ficavam abertos lá. Que eram três. Um em cada ponta do povoado. E outro mais ou menos no meio. O Sander e eu assim que chegamos. Vimos o Fusquinha daqueles dois. Parados bem na porta do boteco do meio. E os dois viram nós chegando. Eles estavam garrados na cerveja. Com cara de poucos amigos. Nós paramos no boteco que ficava mais a frente. No final do povoado. Amarramos os cavalos. E começamos a tomar nossa cerveja. E a conversar com o pessoal que ali estava. Ficamos naquele boteco até por volta de uma hora da manhã. O Sander e eu também ficamos muito bêbados. E virava e mexia. Olhávamos para o boteco do meio. E percebíamos que os dois estavam na porta. Bebendo e olhando em nossa direção. Não demorou muito. Fechamos a conta. E começamos a retornar para o sítio. Dessa vez. Assim que estivéssemos nos aproximando de casa. O Sander iria pegar outra estradinha. Que iria para o sítio dele. E eu iria sozinho para o sítio do meu avô. Cada um de nós iria andar cerca de 500 metros sozinhos. Quando chegamos perto de nossas casas. Nos despedimos. E cada um começou a tomar seu rumo. Eu estava ali sozinho na estrada. Já devia estar a uns 200 metros de distância do Sander. A noite estava super escura e quieta. De repente. Escuto um grito vindo de longe. Era a voz do Sander. Em um raciocínio rápido. Imaginei que seria coisa daqueles dois cachaceiros. Rapidamente comecei a galopar. Em direção ao grito na estradinha. Que ia em direção ao sítio do Sander. Cada vez que eu me aproximava. O Sander dava mais gritos. Mas isso não era o que mais me assustava. Junto com os gritos. Eu também estava escutando rosnadas. De um animal provavelmente muito grande. Quando cheguei lá. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. O Sander estava caído no chão. Com um grande animal negro em cima dele. E não era só isso. Um dos rapazes. Irmão do que queria brigar com o Sander no sítio do meu vô. Também estava lá do lado. Parado olhando tudo. Como se estivesse esperando o animal matá-lo. Quando eu cheguei bem perto. O Sander começou a gritar por socorro. E aquele animal olhou para mim. Sua cara era totalmente pavorosa. Sem pensar duas vezes. Peguei a garruxa do meu vô. E dei um tiro naquilo. Aquela coisa começou a urrar de dor. O outro rapaz parecia estar preocupado com o animal. E, incrivelmente, aquela besta e o rapaz começaram a se embrenhar no mato fugindo. O Sander estava ferido no braço. Rapidamente, eu o coloquei em cima do meu cavalo. Já que o dele tinha fugido disparado. E o levei para o sítio do meu avô. Felizmente, o ferimento não era grave. E minha avó conseguiu estancar o sangue. E enfaixar. Até que fôssemos para um hospital. Quando contamos o que tinha acontecido. Minha avó não podia acreditar que aquilo era verdade. Já meu avô não. Não ficou nem um pouco surpreso. Pois, desde muito tempo. Sabia que um daqueles rapazes se transformava na tal fera. Meu avô, apesar daquilo tudo ter acontecido. Pediu para que não fizéssemos nada na polícia. Pelo fato de ser amigo da família deles. Mas que iria conversar com os pais deles. Chegando lá. Meu avô disse que o irmão que havia tomado tiro em forma da fera. Não estava em casa. Ele havia meio que fugido. Com medo de que a polícia fosse procurá-lo. Os pais já sabiam do que tinha acontecido. E conversando com meu avô. Chegaram a acordo de nós. O Sander e eu. Não os denunciar. Após esse dia. Nunca mais andamos a cavalo por aquelas estradas à noite. E nunca mais. Conversei com nenhum deles. Mas até hoje. Não sei que maldição tem aquela família. Para um daqueles filhos. Virar aquela fera. Boa noite. Ainda mais. Na próxima vez. Ainda mais. Abertura Olá, o que vou relatar é que hoje aconteceu com o meu pai no ano de 1971, quando ele tinha 15 anos de idade e morava em Santos. Eu prefiro não revelar nem o meu nome e nem o dele. Por todos os anos que o meu pai viveu, ele sempre dava um jeito de contar essa história para todo mundo. Meu pai é o mais velho no total de 6 filhos. O meu avô nunca foi um pai muito presente. Já chegou até mesmo a abandonar a minha avó algumas vezes. E quando estava com eles, ele nunca fazia questão de ser um bom pai. Naquela época, por motivos pessoais e pelo fato de meu avô não ser um pai presente, minha avó resolveu mandar o meu pai e o meu tio, o segundo irmão mais velho, para um internato. Porém, o internato funcionava de segunda a sexta e as crianças, a partir dos 13 anos, podiam passar os finais de semana em suas casas. Minha avó morava em um pequeno sítio, cerca de 10 quilômetros da cidade. Toda sexta-feira à noite, meu pai e meu tio iam para a casa da minha avó e no domingo à noite voltavam para o internato. Meu pai e meu tio sempre precisavam fazer essa caminhada na estrada de terra, na ida e volta. Meu pai tinha dois cães, um perdigueiro e um vira-lata grande. Os cães o acompanhavam sempre todos os domingos de volta ao ponto de ônibus. Em um certo domingo, meu pai e meu tio estavam na casa de minha avó como de costume, se preparando para voltar ao internato. Mas meu tio não iria voltar com meu pai naquela semana, pois estava doente de catapora. Meu pai arrumou suas coisas e pegou o punhal que era de meu avô e foi para a estrada. Estava muito frio e tinha muita neblina. Meu pai levava além da mochila e do punhal, um lampião e, como de costume, os cachorros o acompanhavam. Após andar cerca de 5 quilômetros, meu pai começou a escutar um barulho no mato, que tinha na beira da estrada. Os cães começaram a rosnar. Meu pai pegou o punhal e seguiu andando tentando ignorar o barulho. Após andar uns 100 metros, de repente, os cães saíram em disparada na frente de meu pai e começaram a se atacar com alguma coisa. Meu pai ficou com medo, mas continuou andando, até perceber que os cães corriam para a frente avançando e voltavam de ré, sem deixar de olhar para a coisa que eles estavam se atracando e rosnando sempre. Meu pai achou aquilo tudo muito estranho e ficou com mais medo ainda. Porém, a forte neblina não o deixava ver do que se tratava. Meu pai ficou parado e um enorme silêncio surgiu. Ele não ouvia mais a criatura e nem os cães. Meu pai, totalmente amedrontado, começou a voltar sentido à casa de minha avó. Quando ele deu cerca de uns 20 passos, ele escutou um barulho. Quando se virou para ver o que era, ele viu a coisa mais horrenda que ele já viu na vida. Era um ser grande, negro e peludo, com uma cara estranha que lembrava de um cachorro com nariz de porco. A coisa estava de pé como se fosse um homem, parado a menos de dois metros, olhando para ele com uma cara de ódio e fúria. Ao ver aquela cena, ele percebeu que o punhal que ele tinha nas mãos não iria adiantar de nada contra aquilo. E antes que pudesse se mexer, os cães surgiram novamente e avançaram contra a criatura. Meu pai, sem perder tempo, saiu correndo em direção à casa de minha avó. Ao chegar na casa de minha avó, ele contou o que tinha acontecido. Meu avô achou estranho os cachorros não voltarem com ele, mas não deu importância para o assunto. Já minha avó achou que ele estava mentindo para não ter que voltar para o internato sozinho e logo tratou de deixá-lo de castigo. Após algum tempo, todos foram dormir ali. Somente meu pai não conseguia pegar no sono. No outro dia, bem de manhãzinha, os cães ainda não haviam voltado. E minha avó começou a achar estranho. Meu avô disse que eles deviam estar atrás de alguma cadela no cio. Mas que se não voltassem logo, iria sair para procurá-los. Mais tarde, os cães voltaram. Os dois chegaram machucados. O vira-lata estava sem uma das orelhas. E ambos os cães tinham diversas marcas de arranhões profundos e mordidas enormes. Ambos os cães foram tratados. E conseguiram se recuperar. E meus avós finalmente acreditaram na história que meu pai havia contado na noite anterior. E que realmente ele tinha visto um lobisomem. Eles viveram naquela região por mais quatro anos. Até se mudarem para São Paulo. E nunca mais ninguém da minha família viram aquela criatura. Hoje meu pai não é mais vivo. Mas nunca vou me esquecer dos momentos em que ele contava essa história. E sempre ficava muito sério. Quando se lembrava que ficou de frente com aquela besta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 1494, naquela época eu estava com 26 anos, ainda era solteiro e ainda estava na minha fase de curtindo a vida, naquele tempo meu avô possuía uma fazenda, mas por causa de sua velhice ele acabou vendendo a maior parte da fazenda e ficando somente com a parte que ficava a casa, ficando apenas um sítio ali, pois ele e minha avó foram morar na cidade, mas como meus avós gostavam muito de sítio e fazenda, pois eles moraram ali a vida inteira, eles quiseram ficar com pelo menos o sítio para ir para lá os finais de semana, quando nós os netos e os filhos também iam, naquele tempo eu ia muito para lá também, gostava muito de roça, também tinha alguns amigos que moravam por aquelas bandas que tinham mais ou menos a minha idade e eu sempre me juntava com eles para irmos em cavalgadas, em povoados, esse tipo de coisa, em um certo dia estávamos no sítio do meu avô, eu, meus avós e um amigo que morava por ali, já era final de tarde, pelas 5 horas, esse meu amigo e eu íamos a cavalo para um povoado que ficava a uns 10 quilômetros dali, nossos cavalos já estavam amarrados na beira da porteira bastando e meu amigo e eu já estávamos nos preparando para selá-los, para tomar um banho, jantar e irmos para o povoado, esse meu amigo se chamava Sander e ele tinha uma amizade com meus avós desde que era garoto, já que morava em um sítio ali por perto e seus pais também eram muito amigos dos meus avós, por causa disso o Sander tinha total liberdade ali na casa, inclusive para tomar um banho e jantar lá sem cerimônias. Antes que nós fôssemos tomar banho, chegaram mais dois rapazes no sítio do meu avô, que também moravam por ali e tinham mais ou menos a nossa idade. Eles também eram amigos da família, porém meu avô tinha um certo receio com aqueles dois, pois acreditava que um deles virava o lobisomem. Na verdade, meu avô tinha certeza que um deles virava a tal fera, só não sabia qual. Meu avô acreditava nisso pelo fato de já ter acontecido coisas misteriosas naquela região, como aparecer um boi ou uma vaca estripados e os dois aparecerem com atitudes suspeitas. Minha avó achava que aquilo era loucura da cabeça do meu avô. Quando os dois chegaram lá, eles já estavam bêbados, estavam com uma garrafa de pinga na mão. E eles eram daqueles bêbados que ficavam chatos. Eles foram até lá, perguntar para mim e para o Sander, se iríamos para o povoado também mais tarde. E que se fôssemos, poderíamos ir com eles, já que eles iriam de carro, um fusquinha do pai deles. Eu agradeci e disse que não íamos com eles, que iríamos a cavalo, pois assim poderíamos voltar a hora que quiséssemos. E que também queríamos andar a cavalo, iria fazer parte da diversão. Foi então que um deles, já bêbado, fez uma zoeira com a gente. Disse que iríamos engolir poeira, indo a cavalo, e começaram a rir. O Sander, como morava ali e já tinha mais intimidade com os dois, resolveu revidar a brincadeira. O que faria com que isso quase nos custasse a vida mais tarde. O Sander disse que pelo menos os cavalos eram nossos, e o carro em que eles iriam era do papai. Quando o Sander disse isso, ele provocou uma grande raiva no rapaz que havia feito a piada. Como ele já estava bêbado, ele pulou a cerca e veio querendo vir para cima do Sander, e perguntando se ele estava querendo arrumar briga. O Sander começou a gritar, você faz brincadeira e não aceita outro de volta? O meu avô gritou para os rapazes irem embora da fazenda. E o rapaz que havia feito a piada disse, aparece lá hoje para você ver. E os dois saíram em seguida. Meu avô disse para nós que era até melhor não irmos para lá naquela noite. Mas o Sander e eu não iríamos deixar de ir por causa de ameaça dos dois. Se precisasse, iríamos brigar, caso eles viessem para cima de nós. E assim continuamos com o combinado. Fomos tomar banho e jantar, enquanto a noite ia caindo. Após o banho e jantar, já devia ser por volta de oito da noite. Foi quando resolvemos montar nos cavalos e começar a seguir o caminho. Meu avô apareceu na varanda e disse, Robson, leve essa garruxa, só por precaução. E jogou a garruxa em cima de mim, comigo já montado no cavalo. Eu a coloquei na cintura e começamos o caminho. Aquela noite era uma noite comum lá no povoado. Não havia nenhum tipo de festa. Só mesmo os botecos que ficavam abertos lá, que eram três. Um em cada ponta do povoado e outro mais ou menos no meio. O Sander e eu, assim que chegamos, Vimos o Fusquinha daqueles dois parados bem na porta do boteco do meio. E os dois viram nós chegando. Eles estavam garrados na cerveja, com cara de poucos amigos. Nós paramos no boteco que ficava mais à frente, no final do povoado. Amarramos os cavalos e começamos a tomar nossa cerveja. E a conversar com o pessoal que ali estava. Ficamos naquele boteco até por volta de uma hora da manhã. O Sander e eu também ficamos muito bêbados. E virava e mexia, olhávamos para o boteco do meio. E percebíamos que os dois estavam na porta, bebendo e olhando em nossa direção. Não demorou muito, fechamos a conta e começamos a retornar para o sítio. Dessa vez, assim que estivéssemos nos aproximando de casa, O Sander iria pegar outra estradinha, Que iria para o sítio dele. E eu iria sozinho para o sítio do meu avô. Cada um de nós iria andar cerca de 500 metros sozinhos. Quando chegamos perto de nossas casas, Nos despedimos e cada um começou a tomar seu rumo. Eu estava ali sozinho na estrada. Já devia estar a uns 200 metros de distância do Sander. A noite estava super escura e quieta. De repente, escuto um grito vindo de longe. Era a voz do Sander. Em um raciocínio rápido, Imaginei que seria coisa daqueles dois cachaceiros. Rapidamente comecei a galopar em direção ao grito na estradinha, Que ia em direção ao sítio do Sander. Cada vez que eu me aproximava, O Sander dava mais gritos. Mas isso não era o que mais me assustava. Junto com os gritos, Eu também estava escutando rosnadas De um animal provavelmente muito grande. Quando cheguei lá, Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. O Sander estava caído no chão, Com um grande animal negro em cima dele. E não era só isso. Um dos rapazes, Irmão do que queria brigar com o Sander no sítio do meu avô, Também estava lá do lado. Parado olhando tudo. Como se estivesse esperando o animal matá-lo. Quando eu cheguei bem perto, O Sander começou a gritar por socorro. E aquele animal olhou para mim. Sua cara era totalmente pavorosa. Sem pensar duas vezes, Peguei a garruxa do meu avô, E dei um tiro naquilo. Aquela coisa começou a urrar de dor. O outro rapaz parecia estar preocupado com o animal. E, incrivelmente, Aquela besta e o rapaz Começaram a se embrenhar no mato fugindo. O Sander estava ferido no braço. Rapidamente eu o coloquei em cima do meu cavalo, Já que o dele tinha fugido disparado, E o levei para o sítio do meu avô. Felizmente o ferimento não era grave, E minha avó conseguiu estancar o sangue, E enfaixar, Até que fôssemos para um hospital. Quando contamos o que tinha acontecido, Minha avó não podia acreditar que aquilo era verdade. Já meu avô não. Não ficou nem um pouco surpreso. Pois desde muito tempo, Sabia que um daqueles rapazes Se transformava na tal fera. Meu avô, Apesar daquilo tudo ter acontecido, Pediu para que não fizéssemos nada na polícia. Pelo fato de ser amigo da família deles. Mas que iria conversar com os pais deles. Chegando lá, Meu avô disse que o irmão que havia tomado tiro em forma da fera, Não estava em casa. Ele havia meio que fugido, Com medo de que a polícia fosse procurá-lo. Os pais já sabiam do que tinha acontecido. E conversando com meu avô, Chegaram a acordo de nós, O Sander e eu, Não os denunciar. Após esse dia, Nunca mais andamos a cavalo por aquelas estradas à noite. E nunca mais, Conversei com nenhum deles. Mas até hoje, Não sei que maldição tem aquela família, Para um daqueles filhos, Virar aquela fera. Boa noite. Boa noite.